Gente, pra quem tava esperando, ó, o kit, montei hoje de novo, mas atenção, tem um, dois, três, quatro, cinco, apenas cinco, tá? Só um que eu coloquei rendas, outro que eu não coloquei, ó, tem esse aqui, vai com dois viés, esse aqui, ele é 184, esse aqui, 180, ó, esse aqui vai com esses aqui, ó, esse é 175, esse aqui também é 175, ó, o cotton vai por volta de um metro, um metro e vinte, e esse aqui, ele é 190, mas ele vai com a renda bicolor na cor Cronos, olha como é que ela é linda, gente, ela é muito, muito, muito linda, ó, ainda dá pra me montar mais alguns, mas eu não vou deixar pronto em pé, caso alguém queira, eu monto, viu, gente? Gente, isso aqui acaba muito rapidinho, tá? Já postei lá no grupo das clientes, então, já saiu dois, já, eu já tirei, que tá até no cantinho aqui, ó, já tá vendido já, o viés caiu lá atrás, gente, ó, mas esse aqui já tá vendido já, são dois, ó, separadinho, e ainda tem bastante marinha de algodão, gente, o que já saiu de marinha de algodão, vocês viram ontem quando eu mostrei, ó, tava cheinho até em cima, ó, o buracão que já tá aqui, olha ali, olha, ela vai sair em tudo, ainda tem algumas ainda, quem for querer mais de algodão pra fazer pijaminha, agora pro frio, ó, pro netinho, pra netinha, pro filho, pra filhinha, agora, ó, corre, já chama a gente, porque vai acabar, eu não vou pedir de novo não, tá, gente? Foi só essa vez, porque tinha muita gente na fila, quem tava na fila já correu, ó, tanto que já esvaziou, olha, quem tava esperando já correu, já pegou, e ainda sobrou, acabando agora, eu não vou pedir mais, porque a gente vai voltar a pegar os costos, que olha o meu estoque de cotton, gente, ó, que tristeza, gente, que pobreza, não tem mais nada, esvaziou praticamente tudo, ainda tem alguma coisinha pouquíssima, vai tá chegando semana que vem, a gente não vai voltar a pedir a marinha de algodão, então, quem for querer, corre, pede, caso alguém queira que monta kit de marinha de algodão, é só me falar, ó, dá pra montar também, porém, se não tem lisa, só dá pra colocar a estampada com o cotton liso, e colocar os viés, e se quiser renda, a gente coloca também, tá bom?